De mendigo, alfaiate. Conheça a história do jovem que hoje alimenta a sua família trabalhando com tecidos. Perto de 40 funcionários públicos em capacitação em língua de sinais, na escola especial número 1, em Maputo. Retratar a vida de pessoas com deficiência em obras literárias é a paixão do nosso entrevistado na rubrica Mais Vida desta semana. Estas e outras notícias para acompanhar na próxima meia hora. Chama-se Fanuel Nhancengo. Viveu parte da sua juventude praticando a mendicidade na cidade da Beira para sustentar a sua família. Fanuel beneficiou de uma formação profissionalizante e hoje desenvolve o seu próprio negócio, graças ao qual sustenta a esposa e os três filhos. Eu tive a formação na Enga África em 2017. Fui um dos melhores estudantes a nível da escola e tive um kit de uma máquina e comecei a ver investir o meu trabalho neste local. Estou tendo muitos clientes e o que me falta é, se tivesse condições, era para investir esta minha empresa. Às vezes de ficar aqui, às vezes água. Então, os clientes quando chegam aqui, praticamente não têm coragem de poder pisar uma tope, essa água. Foi graças à formação na Enga África que Fanuel deixou a mendicidade e passou a desenvolver o seu próprio trabalho para sustentar a sua família. Antes de eu ir na Enga África, a minha situação era muito caótica mesmo. Eu andava só pedindo esmola lá na baixa com outros deficientes. Sim, então sou daquela classe, mas graças a Deus já estou nesta altura. Consigo também sustentar a minha família. E é uma coisa muito importante. Sensibilizo também os outros que não podem ter receio. Eu, por exemplo, receiava aproximar a Enga África para as instituições do governo, para pedir alguma coisa. Mas através da nossa associação de Atemo, quando fui falar com o meu presidente que eu estou numa situação assim, eu chorar perante a ele. Eu disse, não, você podia ir fazer um curso, através de... podia conseguir fazer alguma coisa. De fato, eu acabei essa proposta, fui fazer e graduei mesmo com sucesso. Sim, a minha vida está melhorando. O senhor Fanuel Niasengo, que antes ele praticava em minicidades, a nível da cidade da Beira, neste momento, com a formação de Enga África. Já tem uma atividade, ele consegue sustentar a sua família. Aliás, trabalha juntamente com a sua esposa. Dona Dio Linda Paulo, esposa do senhor Fanuel, com quem tem três filhos, lembra com emoção o momento que antecedeu a formação do seu esposo. E quando meu marido andava na rua, eu se sentia muito mal. Porque às vezes, quando sai, e de manhã até às doze, eu ficava querendo chorar. Meu marido, até essa hora não chega, está onde? Às vezes, eu já falava com os meus filhos, papai, de encontrar com o acidente dos caros. E aí, vai se detar. Depois, o que eu vou fazer? Deus me ajuda. E acho que Deus também me moveu. Eu quero até conseguir, até nessa fase que nós temos, até data dois. Visualmente emocionado, Fanuel Niasengo deixou palavras de apreço às organizações que o ajudaram a sair da minicidade. E agradeço também estas organizações. Vou falar exatamente da LAIT, da União Europeia, porque nós deficientes, era muito difícil ter uma profissão. Porque, em primeiro lugar, onde há formação, precisa de dinheiro para você pagar, então tinha que procurar parceiro ou alguém que talvez ele também ficaria ocupado. Não podíamos ser atendidos de uma só vez. Agora, a organização em si consegue acolher tantos deficientes, a pessoa com deficiência. A Young Africa Beira, em coordenação com a Light for the Old, com o apoio da União Europeia, já formaram mais de 300 pessoas com deficiência. Tem crescido a procura de serviços públicos por parte das pessoas com deficiência visual. Por isso, o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social e seus parceiros estão a imprimir esforços para satisfazer a demanda. Uma dessas ações é o curso de Língua de Sinais, que está a ser ministrado na Escola Especial Nº 1, em Maputo, direcionado a 40 profissionais na cidade de Maputo. Numa primeira fase, ele é direcionado a funcionários públicos. Está em curso a capacitação de perto de 40 funcionários públicos em Língua de Sinais. A formação decorre na Escola Especial Nº 1, na cidade de Maputo, e visa reduzir as barreiras de comunicação entre surdos e servidores públicos. Vai ser um curso de curta duração, vai durar cerca de seis meses, de forma que daqui a seis meses estejamos em condições de perceber as primeiras mensagens e sermos capazes de transmitir essa mensagem de forma fiel às pessoas que muito bem necessitam. Em algum momento, encontramos uma barreira de não termos um conhecimento profundo de como falamos com esta pessoa. Para os formadores, esta capacitação vai reduzir as barreiras de comunicação com pessoas surdas. Os nossos alunos, quando chegam em um determinado setor, querem tratar de certa documentação, tenham alguém que os receba. E achamos melhor aprender para melhorar a qualidade da comunicação com o cliente. É difícil, quando é outra pessoa, falar o problema do outro e sentimos que ouvindo na primeira pessoa, facilita para decidir o que fazer, que tipo de assistência essa pessoa precisa. Vai ser benéfica porque, deste modo, já teremos um especialista lá no gabinete que vai responder e ajudar essas vítimas a esclarecer o que é que aconteceu. Porque, nos casos em que nós recebemos estas pessoas que falam a língua de sinais, nós recorremos ao nosso parceiro que é a ação social, que tem lá os técnicos. A diretora do género, criança e ação social da cidade de Maputo, Argentina Simão, considera que esta será uma oportunidade para refletir sobre a comunicação inclusiva. Nesta primeira fase, o curso está a privilegiar funcionários de vários setores do Estado. A Argentina Simão espera que os formadores repliquem os conhecimentos adquiridos nos seus setores de trabalho. Nos setores deles, quando chega alguém lá no setor que precisa, que tem uma barreira de comunicação, esses nossos colegas que estão nessas direções, que se beneficiam desta capacidade, então eles vão auxiliar. Com estas peças, vamos a um breve intervalo. Voltamos num piscar de olhos. Olá, o meu nome é Carla Xerinda. Sou trabalhadora da TV Surdo e, como já devem ter reparado, sou uma pessoa surda. Mas o fato não me impossibilita de exercer os meus direitos. Um deles é o de merecenciar para poder votar ou ser votada. Então, faça como eu e dirija-se a um posto de licenciamento mais próximo da sua casa e exerça o seu direito. Os agentes do STAI estão preparados para nos atender. Bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. Você acompanhou na primeira parte do nosso programa a inspiradora história de um mendigo que se tornou alfaiate e com seu negócio sustenta a si, os seus três filhos e a sua esposa. Agora vamos acompanhar uma história inspiradora, a da senhora Suzana Murat, que vende mariscos há mais de 40 anos. Com este negócio, ele sustentou os seus quatro filhos. Foi também graças à venda de mariscos que ele ajudou nas despesas do casamento da sua filha. Veja como tudo aconteceu, numa reportagem que nos é trazida por Abdul Ibrahim. Chama-se Suzana Murat. Há quase 40 anos, trocou o Hospital Central do Maputo, onde era servente pelo mercado do peixe, para vender mariscos. Ela conta como tudo aconteceu. Há uma minha colega que trabalhava comigo no hospital. Porque primeiro eu trabalhei no Hospital Central. Então, depois deixei de trabalhar e fiquei em casa. Então, a minha colega que já trabalhava no mercado de peixe me convidou. Eu fui conhecer o mercado de peixe, o antigo mercado. Fiz a minha casa no Chamangul. Então, como ela ficava muito cheia de água, quando chove, enche a água no quintal. Vindo que não. Então, uma outra minha colega me convidou. Veio-me a mostrar aqui em Guava, em 2002. Então, comecei a construir. Construí esta casa na base de negócio. Na base do mercado de peixe. Então, construí esta casa. Vivi aqui desde 2003 até hoje. Estou aqui nesta casa vendendo marisco. Vivo através de marisco. Fiz crescer os meus filhos através de marisco. Eu estava casada com o meu marido. Divorciam quando eu estava no mercado de peixe. E quando eu divorciei, eu tinha uma filha que tinha três meses. Comecei a trabalhar. Fiz crescer esta menina. Esta menina hoje tem 32 anos. Ela já casou. Fiz-lhe casar. Eu tinha conseguido comprar o meu carido. Deixei no quintal. Entrei a dormir. Este carro só usei durante três meses. Entraram ladrões quando eu estava a dormir. Tiraram o meu carro. Tal como Dona Suzana, outros comerciantes que se dedicam à venda de mariscos fazem um balanço positivo do negócio. Não aguento comer. O trabalho ajuda. Consegui sustentar a minha família de tal forma que nem eu, nem meus filhos, nem a minha esposa pensamos em roubar. Para os dias que correm, é razoável. Dependendo dos dias. Consegui ter entre 25 a 50 kg. O frequente tem sido 25 a 30 kg. O que mais consegue? Peixe ou camarão? Peixe, pedra e corvina. Nem a corvina. Estou aqui no Porto há 14 anos. Trabalhei muito durante um tempo mesmo. 14 anos é uma vida, né? A família está em casa, através de... Estudam, comem. É assim maneira. A nossa vida moçambicana é assim. O povo consegue. É muito. Para poder segurar em casa. O camarão, pelo seu poder econômico, é protegido pelo governo moçambicano. Daí que se verifica restrição na pesca. Tal como explica José Cuna, da Direção Provincial do Mar, Águas Interiores e Pesca de Maputo. O período permite que as espécies, nesses meses, meses de janeiro, fevereiro, até março, para o caso da Sofala, Banco Sofala, é de janeiro a março. São três meses. Enquanto que aqui na Baía de Maputo é de janeiro a fevereiro. É um período em que as espécies, principalmente o camarão, faz desova e a reprodução em si, para bem dizer. Então, é um período em que qualquer um que for lançar a rede, só vai tirar o camarão juvenil. Então, isso não interessa a gestão das pescarias, para o bem do próprio pescador e das gerações vindas. Opera na Baía de Maputo, mais de 4 mil embarcações, que partilham desde pesca artesanal à industrial. No desporto, Bruno Langa, jogador da Seleção Nacional Sub-23, que milita no clube português Amora Futebol Clube, está impossibilitado de regressar a Portugal, por ter problemas com o seu visto de entrada. A Federação Moçambicana de Futebol distancia-se do assunto. Diz já ter cuidado de todos os procedimentos relacionados ao jogador, atirando a responsabilidade para o seu jogador e os seus empresários. Bruno, está em Moçambique desde o jogo entre as seleções de Sub-23 do Moçambique e do Zimbábue, a 26 de março passado. A Federação Moçambicana de Futebol nega qualquer responsabilidade. No caso do internacional Bruno Langa, que está em solo pátrio há três semanas, por um problema no visto de entrada a Portugal. Desta forma, Bruno está impossibilitado de se juntar aos colegas do Amora Futebol Clube, emblema com o qual tem o contrato até 2022. Fomos comunicados também via telefônica da dificuldade que o atleta estava a ter nesse dia de embarcar, aparentemente devido à documentação não ainda regularizada. O que a Federação fez, não tendo conseguido embarcar, foi solicitar ao atleta que aparecesse à Federação e que todo tipo de ajuda necessária poderíamos fazer junto ao Consulado-Geral de Portugal. Para fundamentar o seu posicionamento, Felipe Joane, secretário-geral da Federação Moçambicana de Futebol, cita exemplos de outros mambinhas convocados para o jogo com sua co-gênero do Zimbábue. Mas porque não tem os documentos regularizados, informaram com antecedência à Federação e não se juntaram à seleção. Lembramos-nos do Francisco Zimbib, que vem da Madeira, mais dois jovens que foram convocados, mas que não puderam comparecer, alegadamente, porque não tem ainda a documentação de residência legalizada. Isto foi nos comunicado imediatamente. Estamos a falar do Jenny Katam e do Neymar. A razão pela qual a Federação não os trouxe a Maputo, mesmo tendo sido convocados. Mas não tivemos esta indicação em relação ao Bruno, Bruno Langa, por isso que ele veio a Maputo. Jonas Gignac, empresário do jogador, suspeita que tenha havido falha na comunicação entre a Federação Moçambicana de Futebol e o Amor a Futebol Clube, mas garante que tudo está sendo feito para que o atleta integre os trabalhos do clube português. Se calhar, das duas instituições que eu interpreto, acho que houve um pouco de má comunicação. Se o Bruno estava legal para poder ver representar o país, a Associação Nacional e depois de retornar ao seu país de trabalho, eu como empresário do jogador já tomei a consciência de que o que mais importa é procurar solução para ver se o rapaz retorne ao seu clube e continuar a fazer aquilo que mais ele gosta, que é jogar futebol. E isto te garante, num breve trecho, o Bruno vai retornar para Portugal. Bruno Langa transferiu-se para o clube português em 2018. Vamos a mais uma pausa. Até já. Olá, meu nome é Abdurreman Ibrahimo. Sou trabalhador da TV surdo. E como já devem ter reparado, sou uma pessoa com deficiência, físico, motora. Mas o fato não impossibilita de exercer os meus direitos. Um deles é de me recensear para poder votar ou ser votado. Então, faça como eu. Dirija-se ao posto de recenseamento mais próximo da sua residência e exerça o seu direito. Os agentes do STAI estão preparados para nos atender. Bem-vindo de volta ao programa da TV surdo. Na segunda parte, falamos de desporto e destacamos o distanciamento da Federação Moçambicana de Futebol em relação ao caso dos vistos do Bruno Langa. Na rubrica Mais Vida desta semana, acompanhe a conversa que a Abdul teve com João Rungo, um escritor que se inspira na vida das pessoas com deficiência para escrever suas obras. Meus braços infantes desceram a escada das enormes baragens da paciência. Minhas pernas anônimas travaram a espada da gorda batalha batizada a alguns na deficiência. Pois é, foi assim que nós entramos em sua casa, nesse espaço Mais Vida. Hoje, viemos ao bairro de Liqueleva, no município da Matola. Vamos conversar um pouco sobre vários trabalhos que o nosso amigo, o grande amigo João Rungo Paz que já nos mostrou vários trabalhos. Temos aqui Vozes das Formigas. Temos também, ajudou na revisão do livro Não Sou Ninguém. Aliás, também tem aqui Bainetas do Amor e também Vozes dos Abandonados. Não só temos aqui também a compilação também do Tributo, Carlos e Zé de Rango. João, há quanto tempo começas a escrever e ajudar? Não só falo da música, também da revisão dos livros. Eu recordo do Eduardo White, que disse assim uma vez, em um dos livros dele, No País de Mim, que ele escreve os versos desde as paredes de útero da mãe dele. Acho que também foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu escrevo desde os bancos da escola. Há 40 anos eu venho escrevendo. Bem, quando se diz 5% dos moçambicanos falam e escrevem corretamente a língua portuguesa, eu sou um deles. Gabo-me por isso. A minha inspiração é o dia a dia. Principalmente, eu gosto de escrever sobre a área da deficiência. Eu gosto muito de falar, porque todos os dias eu estou com pessoas com deficiência ao lado, em todo momento. E nós somos as pessoas que falamos pelos outros. No dia 8 de outubro do ano passado, fui destacado com alguns colegas para irmos orientar a palestra na escola primária do Liqueleu. E lá, quando a palestra terminou, eu e os meus colegas prometemos às crianças que eu ia escrever um texto de uma página e-mail. Só que as crianças já na sexta-feira, no dia 12 de outubro, vieram-me cobrar um livro inteiro. Vozes das formigas, aqui fala das crianças, fala do braile. Nós íamos falar da bingala branca, a palestra, assim sim, com os colegas. Vamos falar da bingala branca. No livro, está concretamente, fala-se da bingala branca. Exatamente. E mais, depois acabei acrescentando outros textos, fui escrevendo, para o livro ter essa consistência. E além das vozes das formigas, temos aqui a voz dos abandonados. Evitei dizer diretamente que nós, as pessoas com deficiência, fomos relegados para o segundo plano nessa sociedade. Estamos a lutar todos os dias para que os nossos direitos sejam respeitados. É por isso que aqui, consegue ver, neste livro erguido, está escrito direitos. aqui. Então, o Palas, tantos que nós temos direitos sobre isso, direitos sobre aquilo, mas os nossos direitos não estão sendo respeitados. É na sociedade. Para si, como escritor, o que está a faltar? Nós, as pessoas com deficiência, estamos sempre, sempre, a dizer a mesma coisa. Temos gavetas e gavetas cheias de direitos escritos que nós estamos sendo respeitados. O nosso governo aprova leis, vai às Reino Unidas, traz um pouco de tudo, todavia não está a fazer nada. Temos a convenção. Temos o decreto 53 barra 2008. Lá vão 10 anos. Mas experimenta sair para a estrada. Há de ver como é que é o deslouco. Como é que é o deslouco aqui, aqui nessas zonas? Também ajudou na compilação, não é? De tributo, Carlos e Zé da Hong. Como é que foi a experiência? Carlos e Zé da Hong eram os vizinhos, amigos e tudo. e os filhos costumam vir estudar aqui. Então foi nessa altura que tiveram a ideia de mas ajuda-nos a escrever um projeto e queremos fazer um tributo a Carlos e Zé da Hong então é eu que escrevi tudo sobre este casal neste disco. E outro amigo meu é o Bob Love. Bob Love, a biografia do Bob Love que aparece eu é que escrevi que aparece na internet. De alguma forma tem ajudado na sua vida para viver disto? Era a base dessas coisinhas que eu sobrevivo. Qual é a sua ambição? Que aparecesse alguém que me ajudasse em termos de valor para a edição destes livros. Gostaria que também os livros saíssem na escrita Braille. A escrita Braille é a escrita em relevo que é usada pelas pessoas com deficiência visual. Só que para a edição dos livros em Braille os preços são proibitivos. Proibitivos porquê? Porque imagine 50 livros com 150 páginas em Braille se o preço unitário são 7.500 50 livros saem por 365. Só 50 livros. Isso significa exclusão. É só imaginar para eu só ter 150 livros vai ser de 1.316.250. Como é que acha que pode conseguir? Já comecei há muito tempo a bater portas. Vida para aguardar a melhor oportunidade. Podia aproveitar as câmaras, não é? Deixar-te o contacto e para quem queira ajudar na publicação destes livros. O meu contato é 8452767 e-mail João rungopasse arroba de e-mail ponto com. Mesmo para terminar, João rungopasse. Eu gostaria que as pessoas nos compreendessem, nos devolvessem a dignidade e acima de tudo o respeito. Foi assim que nós fizemos mais vida falando sobre literatura e nós ficamos por aqui com promessa de cá voltar daqui a sete dias. Na órbita da tua paixão mercantil circula apenas a garantia da minha ausência particular. Agora, não sou teu singular escravo, teu balancete relativo, mas sim sou um rebelde coletivo no fim do exercício romântico. Por ocasião do mês em que se celebra o Dia Mundial da Voz, conheça na aula de Língua de Sinais de hoje algum vocabulário relacionado. Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Voz Aldição Fala Pode dizer sozinha? Voz Aldição Fala Voz Audição Fala Não se esqueça de exercitar em casa. Até o próximo programa. Desta forma, fizemos mais uma edição do programa da TV Surdo. Veja no nosso Facebook e YouTube as nossas publicações. Até daqui a sete dias. Tchau. 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 Tchau.